Fala pessoal, estamos aqui novamente pra resenha do Assunça e hoje meu parceiro, é meu parceirinho um novato do jogo aberto, meu parceirinho. Assunça, meu ídolo. João Pedro. Tá bem, Juvena? Obrigado, obrigado por aceitar o convite. Perdeu um pouquinho do seu tempo, a gente bateu uma resenha, né? Não, Assunça, com você é sempre ganhar tempo, cara. Um amigão aí que, graças a Deus, eu fiz lá no jogo aberto, que eu vou levar pra vida, tenho certeza disso. E que sempre que a gente tiver uma zoinha aqui, que às vezes não pode ir pra... Mas que a resenha é boa, né, Assunça? Eu fico que é bom e estamos juntos. É legal, é legal. Uma resenha bacana, conheci esse moleque lá no jogo aberto e de lá pra cá, a gente se fala sempre, carinho, amizade, respeito, isso aí é importante. Eu falo sempre que não precisa você estar com a pessoa todos os dias ou direto, mas o importante é o respeito e a admiração que você tem pela pessoa e eu tenho muito por esses Juvetricas aqui. Por esses Juvetricas aqui, que é um moleque que eu gosto muito e a gente fez uma amizade muito boa lá no jogo aberto. Eu acompanho bastante, tá legal lá, né? Você tá melhorando, hein, Juventus? Ah, eu tô aprendendo bastante a cada dia lá com aquela galera maluca que você já conheceu. O Ronaldo tá zoando muito ainda. Ixi, mas esse daí já tá tomando também umas zoadas, né? Porque aí já tô... Eu não sou mais tão jovem assim, não. O centro das atenções tá sendo ele agora, né? É, não, tem que tomar. Ah, pô, Corinthians mal, né? Não, mas é legal, você vê o clima lá nessa, você sabe que a zoeira aqui é o que reina no programa e é muito legal. O centro dele tá por cima agora, né? É, agora com a fase um pouco boa, né, do São Paulo. Vamos ver se quando saiu aqui o nosso episódio de São Paulo já vai ter vencido a Copa do Brasil ou não. Então a gente vê, mas tá interessante a situação. Tô feliz, tô feliz. É, que legal. Juvenal, fala aí, mano, como é que tudo começou? Como é que foi essa parada do jogo aberto? As suas vontades, você quer mesmo? É, quer não, né? Já tá há um bom tempo. É seguir a carreira de jornalista, principalmente na televisão, na rádio. Eu vejo você comentando jogos aí também e é muito bacana isso aí. É bem legal a gente ver os amigos crescerem e você é um moleque que tá crescendo muito. Tá na faculdade ainda, né? Estudando ainda, mas parece um veterano da televisão já, né? Não, só quando eu falo que, cara, antes de falar da história, quando eu falo que eu aprendo muito com vocês, por exemplo, você, um cara que jogou bola a sua vida inteira e chega num programa assim, que eu tenho o maior respeito do mundo por você. Eu vejo o jeito que você comentar futebol, eu vou aprendendo, né, cara? O Denilson Show, o Ronaldo, a galera que também não necessariamente jogou, mas que se formou em jornalismo, tá lá há muito tempo. A Renata, que é uma referência, o Chico, o Capela, o Everton, o Lissens. A galera boa do jogador. Então, e é um jovem, assim, moleque, que tô ainda estudando sobre isso, que, pô, sou apaixonado por futebol desde que eu nasci, é muito bom estar nesse ambiente com as pessoas mais experientes que eu vou aprendendo, né, cara? Claro. E o que eu acho muito legal, eu começo querendo ser jogador de futebol, né? Como 99,9999% do... A maioria da molecada é disso aí. Da molecada e eu sonhei durante muito tempo com isso, né? Sonhei até meus 17 anos. Hoje eu reconheço que eu não tinha nível pra virar jogador, você já me viu jogar, sabe que... Não, eu desenrolo no futebol, mas nível pra jogador, você sabe que o bagulho é louco, né, Assunça? Não, mas daí eu reconheço isso hoje, só que até meus 17 anos eu sonhei, porque foi com essa idade, mais ou menos, que surgiu minha grande oportunidade. Eu, molequinho, fui indicado pra treinar um pouquinho no São Paulo, no Palmeiras, treinei um pouquinho na Portuguesa, em alguns times assim, só que com 16 anos, quando eu volto de uma viagem que eu fui jogar bola lá fora, uma viagem de um mês, um treinador que me treinou a minha vida inteira falou, ó, vem pra cá, vamos fazer um treino aqui num negócio que ele tava chamando de pré-base, em que os clubes, teoricamente, iriam depois captar alguns jogadores lá e levar pra disputar alguns campeonatos. E eu começo lá, até que, putz, aí eu tava treinando todo dia praticamente, sexta-feira à noite treinando, dando a vida lá, percebi meu preparo físico melhorando nos jogos da escola também, em todos os lugares, e chega a proposta, né? Pô, você vai, vamos jogar Copinha e o Paulistão sub-20. Que legal. Aí eu, porra, cara, eu, zagueira, né, cara, alto, assim, falei, pô, acho que é uma boa oportunidade, assim, pra vingar, tal. Eu e o meu melhor amigo, né, cara, da época, assim, felicidade, comemoramos pra caramba. Só que aí tem aquele lado do futebol também, que a gente sabe que existe muito, assim, de que aí depois chegam os caras, ó, mas vai ter que pagar um dinheirinho aqui, vai ter que... Hoje, infelizmente, o futebol tá, de algum tempo já tá esse negócio, você não vence na vida como atleta, profissional de futebol, só por você. Você vê algumas pessoas chegando e tendo essa parada de dinheiro, é um negócio muito feio, né? É, exato, e eu sempre tive isso muito pra mim, Assunça, pelo menos, eu vi muitos amigos meus que foram, né, nessa questão. Só que, porra, cara, eu vou, vamos supor, eu vou pagar um valor que o moleque que tá ali numa comunidade, alguma quebrada, que joga muito mais bola que eu, não tenho condições de pagar, e eu tô, teoricamente, tirando a vaga do moleque ali, não existe isso, cara. Então, eu e o meu amigo, a gente falou, ó, não é o que a gente quer, e deu até uma broxada, assim, do futebol, né, nesse sentido, assim, de, pô, futebol é isso, cara, pô, a gente iludida, assim, é, futebol é sujo. Enfim, só que mesmo assim, aí depois, nesse mesmo ano, eu comecei a trabalhar com comunicação de uma forma um pouco mais forte, que foi com o portal Notícias do Tricolor, que eu sempre falo, né, Assunça, eu comecei lá como colunista, escrevendo matérias no pós-jogo, no pré-jogo, enfim, e as coisas foram crescendo nesse portal, porque veio a pandemia, e a pandemia, eu me apaixonando cada vez mais por comunicação, por comunicação, todo mundo na internet, com o celular, né, cada vez mais bombando isso, e eu falei assim, cara, pro dono do portal, que era o Gabriel, moleque de 15 anos, eu falei, irmão, o cara, vamos ver, 15 anos, o moleque, ele já tinha um portal de 150 mil, 130 mil seguidores, moleque, É burrinho, moleque, é burrinho ele. Esse é fenômeno, Assunça, Gabrielzinho, meu irmão. 15 anos, rapaz. Fenômeno. E aí, chega no momento da pandemia, eu vejo todo mundo fazendo live pra cá, live pra ela, eu falo, irmão, vamos investir nisso, velho, vamos fazer live, ele fala, putz, eu não gosto de falar, eu falo, eu falo. E a gente começou tanto que a primeira live, você tá vendo esse cenário aqui, imagina que eu montei esse cenário todo com fita, assim, colei uma bandeira com fita e tal, cinco minutos de live, ele cai. O cenário cai atrás de mim, eu já fico uma cara, assim, desesperada, subindo pro lado, mas deu tudo certo, a entrevista foi legal, história pra contar, né? E a minha quarta entrevista foi com Cueva. Cueva que a gente conseguiu entrevistar ele, e ele tava no México, se eu não me engano, jogando por lá, e ele todo doidão na live, né, daquele jeitão dele. Ô, Cueva, eu pergunto, você voltaria a jogar no São Paulo ali? Ô, C, amo São Paulo, voltaria. E aquilo, a imprensa inteira, sem pauta, sem jogo, a imprensa, todo mundo viralizou aquilo, repercutiu, ESPN, Band, Globo, SBT, TNT, todo mundo viralizou aquilo, repercutiu, todo mundo. E aquela foi a primeira vez que eu falei, eu olhei pra ele e falei, caraca, que da hora, mano, nosso nome estampado lá no site, falei, caraca, que da hora, pô, a gente comemorando pra caramba, ó, vamos investir nisso, compra um microfone aí. Comprou um microfone, uma espuminha de celular, e, pô, vamos começar a ir pra rua. Daí a gente pegava a máscara lá, pandemia, ia pra rua entrevistar o presidente da Independente, o Baby, por exemplo, pra ele falar da situação do Rogério Ceni. Ou a gente ia entrevistar o cara que tava proporcionando o ônibus do São Paulo, o primeiro ônibus personalizado, assim, do São Paulo na história. Ou o conselheiro mais velho de São Paulo, a gente ia fazer essas matérias, entrevistas. E aí eu fui pegando uma paixão pela comunicação, cara, um amor por isso que eu falei, cara, o que eu quero fazer pra minha vida. E tanto que eu comecei a pensar, assim, nunca quis diretamente trabalhar em televisão, né? Nunca foi um sonho meu, assim, recente de, não, já quero estar na TV. Não, só que aí, durante esse período que eu já tava trabalhando com isso, já tava, pô, no Morumbi começando a tirar foto com a galera, por exemplo, entrevistando o presidente, vice-presidente de São Paulo. Tum, surge o concurso de Jogo Aberto. Lembro que minha mãe bate na porta do meu quarto. Filho meu, eu tava assistindo o Jornal da Band e você viu isso? Nossa, que legal, é a sua cara. E eu, na hora, nem dei muita bola. Ou incentiva. É, minha mãe, minha mãe que é a minha grande incentivadora da vida, né? E eu nem dei muita bola, cara. Na hora eu olhei, assim, tava trabalhando no computador em outra questão do portal, eu falei, ô mãe, obrigado. Ô mãe, valeu, valeu, valeu. Mãe, obrigado, depois eu vejo, depois eu vejo. E no dia seguinte, como eu estive... Valeu, mãe, da hora, vai pra... Mãe, sai e fecha a porta aí. Aquele mãe já veio, já veio, mãe, tá. E só que um dia depois, meus amigos que trabalhavam comigo no portal falavam, caraca, que legal, vai, vai, Juvena. Vai, não era Juvena, né? Vai, João. Ainda não era Juvena. Porque ela era mais velha, né? Era molecadinha toda 16, 17. Vai, João, é só chance, só chance. A gente não pode, que era só uma hora de 18, mas é só chance. Eu falo, putz, cara, vou gravar. Só que eu queria gravar no último dia e eu falo, não, vou gravar agora já. Aí eu gravo um vídeo lá, tal. E eu lembro que no dia 1º de abril, a Band me liga. Um Skype... 1º de abril. Exato, eu achei que era mentira, obviamente. Ó, pô, os caras me ligam primeiro e já abriu uma tela preta, não dá, né? Aí eu atendo. Ô, você foi um dos 24 selecionados, tanto que minha reação é muito frio. Eu falo, ô, valeu. Valeu, 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 Band. Porque eu falei, ah, Band, é algum amigo meu do portal zoando. Pensei na hora. Aí eu liguei pra um deles e falei, ó, você jura que não é zoeira? Aí ele, juro por Deus, caraca, o que que rolou? Aí eu, mano, não posso falar pra ninguém ainda, é só pra você. Pô, acho que tô no reality. E aí foi, aí eu vi meu rosto na TV, foi mó festa em casa, mó comemoração. Pô, a família até, minha família inteira se uniu pra ficar votando. Família da minha mãe lá, na freguesia do O, todo mundo, puta, o bairro inteiro, o bairro inteiro votando, irmão. O bairro inteiro votando, muito legal. E foi indo, as coisas foram acontecendo. Foi passando uma etapa, outra etapa, outra etapa. E, pô, eu sou muito grato, cara, pelo que eu tô vivendo hoje. Eu lembro que na final eu não acreditei, na hora minha reação é muito espanta, assim. Eu não acreditei, demorou muito pra ficha cair, né? Eu falo que a ficha só caiu no meu primeiro dia lá, cara. Depois de uma semana, quando eu fui, respirei fundo, falei, caraca, tá acontecendo, vamos lá. E eu também tinha uma visão muito, assim, de que, dois pensamentos. Primeiro que eu não posso comemorar tanto, porque, pô, envolve o sonho da molecada que tá do meu lado aqui também. Pô, vou gritar, ah, os moleques aqui do meu lado também, só eram pra caramba com isso. E, segundo que, na minha cabeça, assim, pô, ganhei, mas não ganhei nada ainda, irmão. Preciso me provar aqui pra mostrar que eu mereci ganhar isso aqui e pra continuar no que vem, né? Porque eu lembro que o meu chefe, na época, tinha até falado, ó, Sgarbi, se você for bem, você continua. É isso. Então, mas foi um período, assim, muito legal, cara, que eu sou muito grato pelas amizades que eu fiz, pela galera que ficou votando, pela galera que eu conheci. Pô, tá doido. Sonho realizado, ação só. Legal, eu acho bacana, né? A gente tá fazendo esse podcast, a gente fala de tudo. Semana passada veio o Meet aí, falou de gestão financeira, gestor de fortuna. E agora, você, falando da tua experiência, de como tudo começou, a gente, o novo formato desse podcast é falar de tudo um pouco, não só de futebol. A gente vai falar de muita coisa bacana aí que envolve a nossa vida pessoal, não só na profissional. Isso é bem bacana pra que as pessoas entendam que, independente de você, você acabou de falar, sua grande atenção era pro futebol, seu grande sonho era ser jogador de futebol, mas você viu que você tinha uma outra opção de fazer, que você gostava também e se apaixonou por isso. Sim, sim. É, foi num papo com o meu antigo treinador, Jardel. Eu liguei pra ele e falei, Jardim, deixa eu te falar a situação. Os caras me chamaram pra jogar copinha, só que pediram dinheiro. Pô, não é o que eu quero, não achei que futebol fosse assim, queria propor pro cara pra não ser assim, pra eu jogar e se der certo, sei lá. Eu pensei em coisas pra fazer dar certo, sabe? Aí ele me falou, irmão, você ama o futebol, né? Eu falei, porra, tá louco, minha paixão, né? E ele falou, cara, você não tem só a opção de ser jogador dentro do futebol. Você pode fazer educação física, virar um preparador físico, virar um treinador, virar um dirigente, tudo, né? E quando ele falou isso, abriu um pouco a minha cabeça. Um assessor de imprensa de um clube. Um assessor de imprensa, perfeito o assunto, isso aqui é uma profissão bacana. E quando ele falou isso, abriu minha mente, assim, em relação a tudo isso. E eu vejo que hoje eu fiz a decisão certa, né? Porque com certeza eu não teria virado um jogador, assim, de futebol. E eu tô num lugar que eu amo muito, que eu sou muito grato por estar lá. E graças a Deus as coisas deram certo. Isso é isso aí, mano. É isso aí. Você de casa, você moleque que tem um sonho. João, com 17, você falou que largou esse sonho, né? Futebol foi com 17. Com 17. Então, ou seja, nunca é tarde pra gente recomeçar ou começar uma nova profissão ou uma outra paixão naquilo que... Uma outra segunda opção do que você gosta. Então, você não pode desistir totalmente do seu sonho. Você, o João acabou de falar. De repente, você pode não virar um jogador de futebol, mas pode trabalhar dentro do futebol. Isso é muito bacana. E eu conheço pessoas que, sim, que jogaram ou outros não conseguiram jogar e hoje trabalham no futebol. Sim. Trabalham no futebol e são felizes tão quanto se fossem atletas profissionais de futebol. Então, ou seja, sempre tem uma segunda oportunidade, uma segunda experiência, uma segunda profissão que você pode gostar tão quanto a primeira. Então, nunca desista daquilo que você gosta, daquilo que você quer, independente do se vai dar certo ou não, mas tenha sempre essa vontade de querer ser, de querer fazer, de querer estar no meio daquilo que você sonhou. Claro, é isso. Eu penso igual, Assunção. E aí, no jogo aberto, como é que tá as coisas? Ah, pô, tá doido. E a zoeira? Ah, a zoeira é muito boa. Eu lembro, no começo, e o começo, Assunção, o começo, pô, você viveu isso também agora entrando na comunicação. Cara, o começo é foda, né? Porque você, irmão, você tá lá com a galera que tá lá há 15 anos, há 10 anos, e você tem que entrar assim e tal. E eu lembro que no começo, no meu primeiro mês, eu fiz um comentário, já te contei essa história, mas eu fiz um comentário assim, pô, pra mim o time do Corinthians hoje, no papel, os 11, são melhores que o do... os jogadores são melhores que o do Palmeiras. Então, postaram lá nas redes sociais de jogo aberto, tá ligado? Não, é, é, é. Quando posta, lá, fudeu. Ah, isso ficou conhecido. É, aí postaram lá, tal. Aí eu fui ver, dois minutos, mil comentários, ali, putz. Mano, só os palmeirenses. Só os palmeirenses, tá? Ah, os palmeirenses do cara. E eu, caraca, mano, não é o que eu quero pra minha vida, não. O que que eu fiz da minha vida? Porra, se eu pudesse voltar no tempo. E eu fiquei com aquilo uma semana, uma semana, não, triste, cara, me achando incapaz pra caramba, até que eu resolvi bater um papo com o senhor Ronaldo e o Giovanelli, bebida, ó. Uma beleza, ó, bebida. Fala com o Ronaldo, pô, irmão, tô tristão, cara. Eu não tinha tanta intimidade, né? Ele, bem-vindo, bebê, adoro. É, bem-vindo, bebê. É assim que funciona, é isso aí. E é, né, cara? A gente tá disposto. A gente tá sujeito ali. É, você sabe como é, por exemplo. É, é assim que funciona. Um comentário que você faz, meu amigo, mesmo, lembra? Quando a gente tava ao vivo, a gente falava uma coisa e daqui a pouco, não, é aí, nossa. Ou eu, o João, para a mão, os caras já tomam um... Era eu e a sua, eu lembro, quando rolava isso, eu olhava pra as pessoas assim, ele mostrando, eu falei, caralho, meu amor. Aí o Denílson já pilhava, era muito bom. Mas é, né, cara? A gente tem que saber lidar com isso, assim, porque como o futebol é muito movido a paixão, o torcedor tá ali em casa, e eu me coloco... Irmão, no meu Twitter, eu vou falar, eu tive que apagar um monte de comentário que eu falava sobre jornalista. Quando eu era moleque, tinha uns... Este jornalista está de brincadeira, só quero tumultuar. Que vergonha. Falar um monte de besteira. É, porque o torcedor é movido a paixão. Fala mal do teu clube, você vai criticar. E o Jogo Aberto tem esse ar, cara, que eu falo que é muito necessário, né, Assuncer, e você concorda também que você é um cara muito da resenha, você é isso, de que, pô, a TV já tem muita tragédia, irmão. É isso. E a gente... É isso. Esse é o negócio leu. No horário de almoço, o trabalhador tá lá num barzinho de esquina assistindo TV, ou a família tá em casa, a galera tá em casa querendo ver... Tem que descontrair um pouquinho, né? Não, tem que zoar o outro, é uma zoeira. E a galera nas ruas entende muito isso, né? Porque a gente acha que não, às vezes o Twitter, ai, nossa, você falou isso e tal. Só que a galera na rua, o corintiano, por exemplo, no meu caso, no seu caso, o palmeirense, no meu caso, o São Paulo, no seu caso, eles entendem que, cara, você vai sempre respeitar o São Paulo. É isso, é isso. Só que você brinca lá no programa, eu te zoa, você me zoa. Mas aí não tem uma falta de respeito, né? É uma brincadeira saudável. É. E tem muitas pessoas que ainda não entendem. Sim. Muitas pessoas é aquilo que a gente tá falando. A gente falava alguma coisa, daqui a pouco tava lá, na rede social. O cara te arrebentando, fala, ah, você falou isso, você falou aquilo, não sei o quê. Mas as pessoas têm que entender que é isso aí que você tá falando. Mano, é muita tragédia na televisão. E por mais que a gente, por mais que o jogo aberto, eu falo pelo jogo aberto, porque eu trabalhei um ano e meio lá e vi a leveza que é o programa, a zoeira que é o programa. Vocês não sabem, tipo, é igual eu aqui, tô falando pra vocês na câmera, o João e o Denilson tão ali, um zoando com o outro, um chutando o pé do outro, um puxando o telefone do outro. Então é um negócio muito descontraído, muito bacana, muito legal. Muitas vezes ele chegava com o pé lá, todo sujo, o tênis todo cheio de barro, sujava tudo o estúdio lá. E a gente ficava, enquanto o Chico dava comentário, o Ulisses, a gente falava, João, já é o seu pé, mano, o que você fez, mano? Aí vinha a Renata olhar, ah, o que que é isso? Aí você, quando eu juntava você e Denilson, irmão, eu fico imaginando na época de jogadores, tá louco, velho. Juntava Assunção e Denilson lá no jogo aberto, começavam a falar do meu pé, aí começavam a falar do outro, é muito bom. Denilson zoando da suadeira, puta, mano. E aí tá a resenha boa, né? Você sabe como que é o clima lá? É descontraído, é descontraído, é leve. É, todo mundo que entra lá, que faz parte, a galera, o jeito que eles me abraçaram, o jeito que a galera toda te abraçou também, assim, isso é muito legal. Pô, são amigos que você vai levar pra vida, né? E eu, moleque, assim, um moleque de 19 anos, que nunca tinha trabalhado numa emissora grande, a gente trabalhava num portal São Paulo, quando eu tinha 19, agora 21. É. Andou sem óleo, amigo. Aqui, tá, a entrada não mexe, já é, aqui, ó. Já já voltou igual você. Né, mas... Aquele ingresso pro jogo já chegou, hein? Aí, ó, já deu... Tem duas aqui, ó. Esse jogo aí tá, pô, tá foda. É, não, mas é, mas a galera abraça de um jeito muito legal, porque eles poderiam, assim, ó, pô, o moleque tá aqui, vai ficar um ano, que é o contrato comercial que tem lá com a marca, tudo bem, vai. Se virar, só que não, cara. Pô, o jeito que a Rê me abraçou, assim, eu lembro no meu primeiro mês, por exemplo, eu falar com a Rê, Rê, pô, tô triste, cara, porque eu não acho que eu tô me andando tão bem, eu tô todo louco, assim, né? A cabeça, eu sinto falta, eu sinto falta de um acompanhamento psicológico também, porque eu tava muito louco, mano. Mas aí eu falava com a Rê, o Denilson me ajudando, me dando dica, pô, irmão, o jogador não gosta disso, disso. Pô, você solta, pô, você tá preso aqui na cadeira, vai pra cima. E é muito isso, né? A gente tem muito essa abertura de que a galera abraça todo mundo. Pô, a gente vai lá em Caíras. Deixa a vontade. É, e um vira amigo do outro, Capelanes, a gente vai lá em Caíras até... Fala em Caíras, não, João, por favor. Fala em Caíras. É hora de marcar de novo, aliás. O que você fez em Caíras, ninguém nunca fez, parceiro. Não fala em Caíras, não. É janela quebrada, não sei, João, paro, não fala em Caíras, por favor, amor de Deus. Estragou o seu gramado. Estragou o gramado, João, pô, eu te levei em dois campos, dois campos, você estragou o gramado. É, não, mas fica essa resenha, é muito legal que é o que fica, né, Assunça, pra vida sempre. E esse time lá é muito fechado, muito legal, e é um programa muito bacana, um programa que é um prazer fazer parte, um prazer ter feito parte com você também, assim. Claro, foi bacana demais. É, que virou meu amigo lá, virou amigo pra vida. Claro. E é muito legal. E os projetos futuros, como estão? Eu vejo que você tá fazendo muita coisa, né? Você virou blogueirinho, você é o Nossa Senhora, amigo. Pelo amor de Deus, né? Tem que entrar, né, irmão? Minha geração, essa geração meio Nutella, né, mano? Ah, é? Ah, é? Geração Z, como o Denílson fala, você é Nutella pra caramba, velho. Não, mas ele não tem essa voz grossa assim, não. Você é Nutella? Não é igual a nós, né? Igual a nós, voz grossa, pô, tá louco? Não, mas eu tô com uns projetos legais, tava pra lançar um bacana também, voltado pro YouTube, que é o que eu sinto falta pra mim, né? Eu tô no Instagram, TikTok, nas redes sociais, Twitter, e agora tô pra lançar um projeto no YouTube, porque é importante, né, Súcio? Você aqui com o podcast, tava na TV, também tem o podcast, tem os projetos fora, pra ter mais de uma frente, assim, na tua vida, enfim, é bacana, e a Band dá muita liberdade em relação a isso, né? E, pô, tô animado, cara, vem um projetinho legal por aí. Que legal, que bacana, que bacana. Conta aí das suas loucuras fora da Band, suas viagens. Esse daqui, ó, pra galera que tá em casa, esse daqui me levou uma vez pro carnaval no Rio de Janeiro, irmão. Eu levei, não. Eu levei, eu não levo ninguém. Eu não levo ninguém. Ó, bate aqui, ano que vem é nóis de novo, vai bater. De nada aí, caralho, tá gravado. Ano que vem é nóis de novo, ano que vem. Não, acho que foi um dia muito... Essa história é legal de contar. Legal, né, irmão? Pô, tava numa sexta-feira saindo da Band, irmão, eu louco pra ir pro carnaval no Rio. Chegou a Assunção pra mim na maior tranquilidade do mundo. Eu, zero acostumado com isso. Ô, Juvenil, pô, tô com dois ingressos lá no Camarote Arpoador, que é um dos camarotes mais famosos do Rio. Tá tirando. Ele é, mano. Vamos aí. Passou a semana toda falando, Sussa, Sussa, eu preciso ir pro Rio, mano. Eu quero ir pro Rio, eu quero conhecer o carnaval, eu quero... Aí chegou a sexta, Sussa. Aí, vamos aí, Juvenil. Vambora, Juvenil. Tá tirando. Pô, você é louco. Lógico, vamos agora, tá? A gente pegou o voo no Rio. Foi maior resenha, né, mano? Foi maior resenha, boa resenha. Porra, foi muito legal, cara. Foi muito legal. E a gente... A gente se divertiu lá. A Avenida é legal pra caramba. Lembro que no dia seguinte ainda... Eu tinha que ir direto pra São Paulo. Pô, a Sussa lá me... Lá me conduzindo ali, lá me... Lá me dando uma ajudadinha, né, na vida e tal. Tá ligado, né, tia? Tá ligado. Não é brincadeira. Mas tá legal. É duro esse Juvenil. O Juvenil deu trabalho lá no Rio, viu? Deu mais trabalho que o meu filho, Brian, que tem 14... É por enquanto, né? Ai, ai, ai. Espero que ele não me dê trabalho. Brian, não vai me dar trabalho igual me deu esse Juvenil. Pelo amor de Deus. Foi trabalho, tia. Foi trabalho. Nossa, e ficar andando atrás desse Juvenil. Não, é melhor não falar. A Sussa vai dar uma volta aí. O cara achou que ia cortar o carnaval e virou babá. Mano! Sussa, pera aí, vou dar uma volta. Cara, deu meia hora. 40 minutos. Mano, cadê esse Juvenil, mano? Esse Juvenil foi hoje. A Sussa só entrou em desespero. Eu entrei em desespero, mano. Eu entrei em desespero porque... Cadê o Juvena? Cadê o Juvena? 45 minutos. Falei, não. Eu marquei com ele aqui. Vou sair atrás. Vou sair. Vou sair e procurar. E não achava, e não achava. Do nada... Nossa, mano. Eu fui no lugar onde você... Falei, meu amigo. Eu fiquei o tempo todo aqui. Que lugar você foi, mano? Ele foi no lugar errado. Ele foi no lugar errado falando que eu tava lá, que eu tinha mudado de lugar. Confundi tudo. É que ele tava muito feliz, pô. Tava deslumbrado. O carnaval no Rio. Tinha famoso lá, não? Nossa, louco, mano. Nossa, mundo. Coitinho mundo. Curtindo o carnaval. Como que eu não vou ficar feliz? Não, foi muito da hora. Foi muito legal. Foi uma experiência também incrível. Foi bacana. E foi uma das melhores viagens da minha vida, assim, cara. Porque foi muito legal ter aquela experiência, conhecer. E foi a primeira vez que tinha ido. Pro carnaval foi, irmão. Nossa, que coisa linda. Foi sensacional. Vai lembrar do Assunção o resto da vida. É verdade. Puta carnaval, puto. Assunção que me levou. Assunção que me levou a primeira vez. Assunção que me levou. Foi da hora. E, pô, coincidentemente, duas das viagens mais legais que eu fiz na minha vida foram pro Rio. Porque agora teve a final da Copa do Brasil, né? O primeiro jogo. Nossa, Assunção. No Maraca foi sensacional. Primeiro que curtir o Rio de Janeiro é lindo, né? Rio de Janeiro, assim, daí eu cheguei... É legal, né? Nossa, eu cheguei sábado, aquele sol na praia. Não pegava praia faz tempo. Você não gosta? Como de faz tempo? Tá louco, irmão. Você não gosta muito de praia, pô? É, você tá de brincadeira. Você tá apaixonado por praia. É aquele sol, aquela vista maravilhosa no Rio. Altinha em Ipanema. Mas você ficou embaixo do guarda-sol o tempo inteiro, né? Tá doido, pô. Altinha, não. O cara tá pálido, velho. Altinha, não, pá. Baixinha. Baixinha. A gente tava me enganado. A gente enganado. É, aquela baixinha. Baixinha. A gente dava uma enganadinha, né, Assunça? Mas que daí foi muito legal. E no dia seguinte teve o jogo, né? E no Maracanã, assim, a torcida do São Paulo hoje conduz o time de uma forma muito bonita, muito bacana. E a forma que foi no Maracanã foi muito lindo, cara. Nossa senhora, foi muito legal. É, os 90 minutos, todo mundo cantando, todo mundo cantando. O carinho da galera também lá. Legal. É de ver, é de ver, é de ver, é de tal, brincando. E ainda mais com a vitória de São Paulo foi muito legal e uma viagem que eu vou levar pra vida também. Isso, isso, isso que eu quero falar. A televisão é boa porque faz com que você seja muito conhecido, né? É, verdade. A gente, eu já era conhecido como atleta, profissional de futebol, mas depois que eu entrei na banda e a gente vive fazendo esses jogos beneficentes aí no interior, as pessoas ainda falam Marcos, e aí, o Jogo Aberto lá saiu, pô, não podia ter saído. Então, as pessoas, a gente vê que as pessoas realmente, elas assistem o programa. O Jogo Aberto é um programa que muita, muita gente assiste mesmo. E onde eu, quando eu tava lá, onde eu ia, pô, pô, Marcos, você falou aquilo. Marcos, não zoa tanto com Juvetricas. Pô, e o Denilson? O Denilson é palmeirense mesmo ou ele é São Paulino? É, essa pergunta rola. Essa pergunta rola e rola muito, cara, muito. Então, é bacana a televisão, é bacana você estar num programa legal, programa que não tem polêmica, você não vê polêmica no Jogo Aberto, você vê as pessoas, sim, comentando do que aconteceu no jogo e também da zoeira. Sempre tem uma zoeirinha. A zoeira que é gostosa do programa. Isso é que descontrai e deixa o programa leve, sim, com as pessoas que estão lá, mas a zoeira é inevitável, principalmente quando o time perde, né? É, né, e é o lado legal, Assunça, quando você tá, vamos supor, você que tá em casa agora, é que não tá diretamente na TV, mas você tá no bar com os seus amigos, depois de um jogo de São Paulo e Palmeiras, que o São Paulo perdeu pro Palmeiras e você é palmeirense. Pô, o que você mais quer fazer é ajudar o teu parceiro, cara. É isso. O que você mais quer fazer é chegar lá e, ô, São Paulino, toma, chupa, é, nós é Palmeiras aqui. É o que você mais quer fazer, né, cara? É o que você mais quer fazer. Ô, São Paulo também, aí, Palmeirense, toma essa. E é o lado legal do futebol, cara, quando um programa de TV, no meu ponto de vista, assim, ele permite que um zoe o outro, que um brinque com o outro, que, pô, São Paulo ganha do Corinthians, eu fui com uma máscara de rato, ou você que não saiu naquele caldeirão, puta merda, caldeirão não, caldeirão não, caldeirão não, caldeirão não, caldeirão não. Meu Assunção, irmão, não saía, cara, o Palmeiras não saía da liderança, o Assunção todo dia naquele cadeirão, todo dia naquele cadeirão. Normal, né? É, já tava normal. É, isso aí. Tá, tá chegando, irmão, pior que tá chegando mesmo. Cuidado de botar fogo, não deixa a time imigrante chegar não, se não morrer pra você. Aí, agora é só o Assunção agora aqui na Band, de novo, no Esquentinha, aqui no podcast, que o Palmeiras começa a ser ao pé quente do caramba, a gente fala. Eu acho que aqui é a Palmeira, tio. Aqui é... É, mas é o lado legal, né? Você zoando, um brincar com o outro, e o jogo aberto permitir isso, assim, é muito bacana, cara, muito bacana. João, e a família, como eu tô? A família, amigos, felizes também pela tua crescente no mundo da televisão, no mundo do jornalismo, eles muito felizes, né? Ah, sim, cara, minha família não tem nem o que falar Assunção, minha mãe principalmente, né, cara? Minha mãe, ela tem uma mania, mania boa, no sentido de, pô, toda vez que eu vou sair de casa, ela... Antes era com mais frequência, todos os dias, mas agora ela me abençoa, filho, que Deus te abençoe, vai lá, tá? Então, ela sempre tá me motivando em tudo que eu faço, né? Eu falo que se tiver uma pessoa assistindo esse podcast, vamos supor, ter uma pessoa só vai ser minha mãe. Só mãe. É, e ela tá em todo lugar, assim, me acompanhando, me assistindo, curtindo as coisas comigo. Que bacana. E eu no começo até ficava bravo, né? Minha mãe, porque ela me cornetava, né? Ai, como você falou isso? João Pedro! Ai, João Pedro! Ai, João Pedro! João Pedro! É, mas João Pedro, com aquela vozinha dela, minha mãe baixinha. E ela tá assim... Mas eu entendo que é o amor de mãe, assim, pelo que eu faço, pelo que eu tô fazendo. Ela toda vez me apoiando. É o cuidado, né? É o cuidado que tem que ter. É muito legal, muito legal. Você não tem filho, mas nós que temos filhos, a gente sabe que é... A gente toma muito cuidado. Outra coisa, né? Cuidado, toma muito cuidado com os nossos filhos. E é o que eu falo pros meus amigos hoje, que muitas vezes a gente não vive pra nós, vive pros nossos filhos. É, é verdade. É verdade. Então, essa preocupação que a tua mãe tem, eu sei porque eu sou pai e a preocupação que eu tenho pelos meus é isso aí. É, você é pai coruja também, né? É isso aí. É o Brian, Nicole. Então, muitas vezes, principalmente o Brian. Nicole já tem 19, então já é uma mulher já, e cabeça de mulher. É, menina desenrolada, mas o Brian, que tem 14 ainda, a gente que fica no pé dele. Ó, cuidado, não faz isso, ó, não faz aquilo. Aquela proteção, né? Aquele pai e a mãe protetor. E você já tem 19, 20, 21 anos, né? Desde o 19 que você falou que tá na comunicação aí. E ela tem essa preocupação do que você fala. Isso é muito importante, principalmente a preocupação, o amor, o carinho, né? É, que ela tem de você não se machucar. É, exato. E eu tento passar um pouco isso também pros meus irmãos, porque querendo ou não, assumir uma função, uma responsabilidade em casa de ser referência pros meus irmãos também. De ser um exemplo. É, de ser um exemplo. Meu irmão, por exemplo, um dia super emocionante, ele sentou, na época do portal ainda, eu saio do banho, ele tá sentado no meu estúdiozinho que eu montei, né? Improvisado, ele fala, galera, eu sou o Luíde, eu criou notícias do Tricolor do jeito que eu fazia, sabe? Que dá, ó. Então, eu tento passar até de coisas, é muito legal, né? De questões básicas, o Thiago tem 19 hoje. Pô, eu tento passar pra ele, assim, de droga, por exemplo. Tem dois irmãos. É, de droga, de bebida, pra tomar muito cuidado com tudo, né? Porque eu sempre fui um cara careta, né? Em relação a, principalmente, a questão de droga, de tudo assim, né? Tinha muito amigo meu que, pô, gostava de fumar, tal. Eu sempre, nunca coloquei na boca nada, sempre fui muito careta. E, pô, até por questões, pô, já aprendi um primo pra droga, essas questões. Então, foi um negócio que me pegava muito forte, assim. E eu tenho que passar isso muito pro meu irmão, por exemplo, pros meus irmãos. E isso é muito bacana. O amor que eles têm por mim também, o carinho que eles têm. E ver que hoje eu sou uma referência pra eles, assim, sabe? De me ver na TV e tal. E pensar muito isso. Pros meus amigos também, cara. Pô, meus amigos, ao invés de, quem sabe, talvez sentir uma inveja. Ah, tá lá na TV, tá ganhando uma fama, tal. Porra, cara, pelo contrário. Os caras super felizes, super... Não, o apoio que meus amigos me dão, cara. E eu vejo que é isso, cara. Os amigos de verdade são assim. É, são assim, né? Porque eu também, pô, eu quero ver meus amigos no topo, cara. Tem uma frase que eu levo comigo, é, pô, meu objetivo é também ver meus amigos no topo. E pra mim é isso, ver o apoio dos meus amigos. Pô, galera, postei uma publicidade aqui. Vocês podem comentar, engajar aí. Pô, se der pra comprar aqui, porque me ajuda e tal. E depois eu retribuo com vocês. Então, alguns dias, eles, pô, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vê esse apoio deles, a galera do portal Igor, o Lucas, o Juan, o Pedrão, que é meu irmãozão hoje, meu melhor amigo. O Gabriel, o Wesley, todos eles assim, sabe? Da época de vida também, Daniel, Valentim, o Lucas, todos meus amigos, cara. O Murilo, o Antônio, o Pesote, o Magneto, tô falando pra não esquecer, né? O Iglesias, o Danilo. Vai falando, vai falando, vai falando, tem um tempo ainda, vai falando. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, meu beijo pra aparecer. Mas todos esses caras, cara, que seguem, assim, apoiando em tudo que eu faço. E é recíproco, sabe? Eu fico muito feliz vendo o crescimento deles. Sou muito grato, isso é legal, né? Não, e... Faustão é forte. Baixou o Faustão. Mas, João, é o que eu falo também, cara. Meus amigos de Caieiras, eu tenho muita consideração. Ah, eu percebo, irmão. Eu tenho muita consideração por eles, por eles, porque são pessoas que viram o meu crescimento, não só pessoal, mas como profissional. Eram meus amigos quando não tinha nada. A gente jogava bola na rua, rua de terra, no campinho lá de futebol. A gente jogava e a gente ouvia o quanto eles eram felizes com a minha felicidade. Ah, isso é um caralho. Isso, eu imagino aí nesse monte, nesse monte de nomes que você falou aí, a felicidade dos amigos, cara. São amigos verdadeiros, amigos que realmente querem o seu bem, realmente querem que você faça e consiga ser o melhor no que você faz e fazer sempre o melhor. Isso é muito importante. Por isso que eu, toda sexta, eu posso ter qualquer coisa pra fazer, mas eu mudo. Porque toda sexta eu encontro meus amigos no boteco. É um boteco, é um boteco do Zé Baiano ali. E ali tem uma mesa de bilhar e duas mesas, onde eles ficam jogando cacheta. E a outra mesa a gente fica jogando truco. Toda sexta-feira. Então, ou seja, toda sexta-feira eu encontro meus amigos. Toda sexta-feira. Ou domingo de manhã no campo, onde a gente jogava quando era moleque. Tem um barzinho que a gente fica lá. E quando não temos nada pra fazer, eu principalmente tenho qualquer outro tipo de coisa. Eu sempre passo lá, a gente fica embaixo da árvore ali, eles tomando, a gente conversando. E não tem coisa melhor, cara. Não tem coisa melhor, mais gostosa de que você tá com a tua família, com teus amigos. Pessoas que realmente são felizes pelo que você faz, pelo que você fez, pelo que você foi. E de repente, direto ou indiretamente, eles se ajudaram muito. Pô, demais. E essa é uma questão que meu pai sempre me falou muito e eu escutei muito de você e do Denilson também. Juvenil, não perde sua essência, cara. É isso. É uma frase que vocês já usaram muito comigo assim. E eu percebo, cara, você assim, a gente vai lá em Caieiras, é uma simplicidade. Você, pô, todo mundo te ama lá em Caieiras, é um negócio de impressão. O Denilson também é a simplicidade dele em todos os lugares. Então, isso é muito legal e por isso que eu falo que eu aprendo com essas pessoas, sabe? Você, não é puxando o saco, né? Você é, não preciso de ideia, você é meu irmão, né? Pô, tá doido? Mas, cara dele. Dá uma gaguejada ali, eu não queria falar nada, né, pô? Não, mas o que eu digo assim de, tipo, de ser uma referência em relação a isso também, né, cara? De ser uma referência de, pô, quando eu chego em Caieiras, assim, pô. O canhoto tá lá nas gravações que a gente vai. Pô, o cara tá sem óculos. Mas não é convidado, não. Não, vai de penetra, né? Vai de penetra. É difícil, mas estão seus amigos, assim, de infância sentados no banco de reservas e você, ô, ô, tá zoando os caras na mó resenha. Isso eu acho muito legal, cara, é. E tem que se espelhar nisso. Um negócio legal que você falou de amigo também, por exemplo, antes de entrar no jogo aberto, muita gente virava e falava, recebi muita mensagem, cara. Parabéns, garoto. Tome cuidado que na televisão tem muito ego. Cuidado que tem muito ego, ego pra cá. Negócio que já assusta. Putz, calma aí, então. Só que você percebe lá que não tem ego, né, cara? É muito... Nossa, é um torcendo pelo outro, um de boa pelo outro. Porra, uns ou o outro. É, um brinca com o outro. Sai, a gente vai dando risada no camarim, rachando o bico. Susto, né? Toma susto de vez em quando. É, bom. Só tem... Não, postei até no meu estandreço, sabe? Tô lá tranquilo mexendo no meu celular e ele... Ô, Jovenil, né, cara? Nossa, eu viro um sofrido da... Que susto, cara, tá louco. Não, mas é o lado legal e tem que ser assim, cara. E isso de essência, assim, é muito bacana, cara. E uma coisa, cara, a gente é... A gente passa a ser exemplo. É a nossa família pros nossos amigos. Então, é o que eu penso muito. Você não tem filho, mas você vai ter um dia e você vai ver que... Você tem que ser o exemplo, cara. Você não pode errar. Não pode errar por quê? Porque seus filhos vão estar na escola. Seus filhos vão estar com os amigos deles. E não tem coisa mais gratificante ou coisa mais deplorante, deprimente, né? Do que... Imagine, cara. Você ou seu filho tá na escola e aí vem um amiguinho. Pô, seu pai fez isso. Seu pai fez aquilo. Seu pai fez não sei o quê. Então, cara, eu sempre tentei ter uma imagem muito boa. Uma imagem onde eu pudesse passar e sempre de cabeça erguida. Sempre que as pessoas pudessem conversar ou estar com o Marcos Azulzão, as pessoas pudessem... Eu pudesse chegar de cabeça erguida, João. E é isso que eu faço em Caieiras, cara. Você já foi lá algumas vezes e você sabe que onde eu vou... As pessoas me respeitam. Me respeitam. A galera não te respeitam. Porque, cara, eu sei de onde eu vim. Sim. Eu sempre botei isso na minha trajetória de carreira. Eu vou ser, sim, um jogador de futebol, vou jogar na Europa, vou jogar na seleção, vou jogar nos melhores times do Brasil. Mas uma hora a minha carreira vai parar. Eu vou acabar a minha carreira. E aí? O que eu vou fazer? Não vou ter amigos? Os meus amigos de verdade são os de infância. Por que eu não posso cultivar essa amizade enquanto eu jogo? Por que eles não podem? Se eles desfrutaram do Marcos Assunção Pelezinho quando eu era criança, por que eles não podem desfrutar do Marcos Assunção agora? Que se deu bem na vida. Que se deu bem na vida. Por que eu não posso desfrutar e retribuir e dividir com ele essa minha felicidade, esse meu momento profissional? Então, eu acho que na nossa vida a gente tem que saber de onde a gente veio, as pessoas que nos ajudaram, né? E as pessoas que estiveram próximas a nós quando a gente não tinha nada. Então, isso eu chamo gratidão. Perfeito. E gratidão é uma coisa que a gente tem que levar pro resto da vida. Sempre. Ah, e isso que você falou é perfeito. Por exemplo, ingresso pra jogo, vamos por um exemplo bem besta aqui. Uma cabeça de time. É. É. Eu que tenho que escutar todos os dias isso aí, viu? Nossa, eu só dou uma camisa. Não, mas não é camisa minha, não. Você fica prometendo as coisas e vai... Ah, é verdade. É verdade. Vou mudar essa camisa. Eu acho que eu não dei já, não dei? Não dei? Como? Ah, não. Camisa. Calma aí, ó. Calma aí. Me ferrei de novo. Ah, isso aí no jogo aberto. Me ferrei de novo. Eu acho que eu dei a camisa já. Não, você não deu, João. É, não, esqueci. Você não deu, você esqueceu. Então, você cumpra, cara. Pra você andar de cabeça erguida. Tá com sede, João? Tá com sede, não. Nossa, que legal. Que legal. Que legal. Bebeu ontem, porra. Saca. Pior que não, quem me deram. Até ali, não. Não, tá ali, não. Não, mas o que eu digo é... Sunsar. Ó, eu vou dar a camisa combinada. Ah, é? É. Certeza? Sim. Mas eu falo em relação, por exemplo, tem o jogo mais requisitado. Aí eu tenho dois ingressos num camarote lá. Pô, milhares de pessoas me pedindo. Só que tem meu melhor amigo de infância, o cara que tá me apoiando, pô, o cara que tá comigo em todos os lugares. Eu não vou levar o cara, velho, num jogo que ele quer tapar caramba. É ele que é minha prioridade. Tem que ser, cara. E outra, né, e você vê a felicidade do cara, né. Tá louco, né. Porque, tipo, se não fosse você, ele não tem... teria essa oportunidade de estar no lugar que ele está no momento. E se não fosse ele voltando igual louco pra mim, eu provavelmente não teria oportunidade de proporcionar o momento. Eu dou um exemplo aqui, você lembra? Você me ajudou recentemente, né? No ingresso do menino. Ah, eu lembro. Um parceiro meu de Goiânia veio e tal, e aí Marcos, eu quero ir num jogo de São Paulo e tal. Eu falei, não, esquenta não. E eu já falo, não, esquenta não, eu vou arrumar esse ingresso pra você que o Juvetricas vai arrumar e tem que arrumar. E aí não deu outra. O João arrumou o ingresso, só que ele pensava que ia na arquibancada. Pô, o João arrumou o melhor camarote do Murumbi e o cara ficou maravilhado. Gente boa, cara. Me mandando mensagem o tempo todo, me agradecendo, pedindo pra agradecer o João. E é isso, cara. E não tem coisa mais gostosa do que você ajudar uma pessoa que se dependesse só dela, ela não estaria naquele lugar. Sim, não. E ver a cara, eu lembro desse exemplo, porque ver a cara de felicidade dele lá, entrando, olhando assim, cara, não. Não era, tipo, não era o que eu pensei. E é um negócio que eu tenho a oportunidade de estar lá no Murumbi todos os jogos e ver proporcionar momentos como esse, assim, é muito legal. E daí, pô, você é um amigo meu, me pediu, é óbvio que vou atrás de ingresso, dessa forma tudo. Tem outro amigo dele que tá precisando de ingresso. pra domingo, né? Não, mas nesse aí você não precisa, João. Fica tranquilo, esse aí você não precisa ajudar nada. Você tá participando bem do programa hoje, né? É, tem que ter mineração. É, você tá falando bem, tá falando bem hoje, né? Eu tô muito feliz, cara. Domingo foi o melhor dia da minha vida, cara. Você não tem noção como eu fiquei feliz. Mas o programa é gravado, não é que você vai falar domingo, domingo. Não, mas as pessoas já sabem, já. O pessoal sabe que é gravado. E aproveitando que eu tô aqui, só pra fazer uma pausa, deixa o like, pelo amor de Deus, gente. É verdade, por favor, gente. Vamos lá, ajuda a nós. 50% das pessoas que assistem, não deixam o like. Então deixa o like aí, se inscreve no canal. É verdade. Deixa o comentário. Comenta aí, Assunção. Deixa o Gordinho no Jogo de São Paulo, pô. E tem, e o programa tá sendo super bacana, né? Tá vindo só pessoas tópico. Pô, resenha legal, resenha bacana, resenha de superação, resenha de... Estúdio lindo aqui, né, mano? Ó, louco, o Bande Esporte dando todo esse espaço pra gente fazer. Então, por favor, gente, vamos se inscrever no canal, vamos deixar seu like aí, e vamos... Pode comentar também, o que vocês quiserem, a gente dê algumas ideias aí, a gente pensa e tenta fazer também, por favor. É não, Jôzinho? Fala aí, continua falando aí. Não, mas uma... Isso que eu acho legal, assim, eu tenho dentro de mim, eu aprendi muito com você também, isso, cara, vendo o que você fez, né? O que você tem dentro de você, Jô? Irmão, calma lá. Não, agora... Calma aí, né? É ele que não! Não, mas vai porra, vai porra. Esse esporte eu vou... Gordinho, depois você só faz esse esporte. Manda pra mim, que eu vou mandar só lá no jogo aberto pro Ronaldo e os Capelãs. Eu vi ele me olhando, quando eu falei, não, eu tenho muito dentro de mim, assim, eu vi ele me olhando, eu falei, mano, o que você falou agora? Aí eu só fui entender depois o que ele falou, mas eu tenho comigo. Vamos lá, então. Eu tenho comigo, essa é uma questão, só que eu... Comigo. Eu vi muito você, você fazendo já, por exemplo, toda a galera, de que, cara, se Deus, se a vida nos permitiu o teu emprego legal, o emprego que a gente tá lá recebendo o nosso salário, tá lá de bem, irmão, é o mínimo que você pode fazer pra retribuir isso, pra vida e pra Deus a você ajudar as pessoas, cara. Então, o que eu mais tento fazer, principalmente a São Paulo, que eu tenho acesso, tenho tudo isso, assim, de estar lá dentro do Morumbi, pô, a pessoa sinta de me pedir o ingresso, o, vamos supor, o frentista do posto que eu vou, que é meu amigão. Sim, sim. Pô, mano, eu preciso de uma camisa de São Paulo, é meu sonho, meu sonho. Puta, cara, o mínimo que eu posso fazer é tendo... É um prazer, né? É, tendo 10 camisas em casa, que a Dias mandou, que a Sportsbetio mandou, que o São Paulo mandou, é dar uma camisa pra esses caras, sabe? E porque, porra, aí foi um dos momentos mais gratificantes da minha vida agora, ele chegou pra mim semana passada, porra, cara, fui lá no Maranhão, tirei onda com a camisa, tal, metografada pelo Denilson, e isso que é legal, né, cara? E eu vendo você falando muito sobre isso lá, lá em Caeiras, fazendo sua ação, seu Natal beneficente lá, tudo, isso motiva muito, sabe? Porque é um cara que tem tanto, assim, que já tá, pô, estabilizado numa vida financeira, numa vida pessoal, realizado, campeão pelo mundo inteiro no futebol, e isso é o mínimo que a gente pode fazer, né, cara? Eu tento passar isso também pra galera assim, porque se Deus me deu a condição de ter uma boa condição de vida, de ter um trabalho bacana, e é um projeto que eu tenho muito na minha vida, você falou de projeto, eu tinha esquecido disso, porque eu acho legal falar que eu quero ter alguma coisa pra impactar, cara, pra ajudar as pessoas assim, sabe? Não sei se com futebol, se com alguma outra coisa, mas eu acho que é um negócio legal, importante também pra gente fazer, né, retribuir sempre. É isso, João, o que eu falo é isso aí, cara, se Deus me deu a possibilidade de ter, principalmente saúde, e depois ser o que a gente é, e conseguir, pega, João, pega isso pra você, eu espero, eu espero, aí ó, peguei, pegou, aí ó, faz uma tirada, a galera ganha aqui o celular, então, João, se Deus nos deu a oportunidade aí, de ter, cara, de conseguir, de dar uma vida boa pra nossa família, da gente sair, da onde a gente saiu sem nada, e conquistar, tudo que a gente conquistou, e ganhar tudo que a gente ganhou, cara, eu acho que é, é super importante, a gente retribuir, de alguma forma, né, não é você chegar no posto, ou chegar em qualquer lugar, e dar dinheiro pro cara, não, é você ajudar, da melhor maneira possível, você tá precisando do que, tá precisando do, eu vejo muito isso, cara, tá precisando do que, nos jogos, cesta básica, tá precisando disso, tá precisando daquilo, muitas vezes eu tenho caieiras, aí chega lá um tiozinho, a gente vê que, é um tiozinho morador de rua, e, a gente vê a dificuldade que ele tá passando, cara, quer comer, prepara um almoço pra ele, come, senta aí, come, se alimenta, eu acho que, na nossa vida é isso, cara, é retribuir tudo aquilo que a gente conquistou, é, é você, ter, e dar o exemplo pras pessoas que estão do teu lado, eu faço muito isso, e mostro muito isso pros meus filhos, que por mais que a gente tenha, tudo, sempre vai faltar algo, né, imagine a gente ter bastante coisa, e aí a gente olha do lado, tem aquele cara, nós estamos comendo o melhor prato do restaurante, e a gente sai, a gente vê aquele cara, ou aquela mãe com a família, sentada ali, sem o que comer, recentemente, recentemente, putz, eu até, lá em Caeiras mesmo, saí da casa da minha mãe, fome, tinha comido, tinha almoçado lá, normal, normal, bati um rangão na minha mãe, aí fiquei a tarde toda lá, vou pra casa, quase noite já, eu falei, vou passar no McDonald's, ô, ô, McDonald's, ajuda nós, ô, por favor, manda um lanchinho pra nós, já falei McDonald's, então vamos lá, passei no Mac, cara, aí peguei um lanchezinho, um sorvete e tal, aí eu vejo um cara, com uma família de, ele e as três crianças, e aí eu vejo, aí você vê aquele carrinho, você vê que aquele cara é trabalhador, com aquele carrinho todo rebentado e tal, e eu vejo ele com um galãozinho de, de, de gasolina, falei, irmão, tá precisando de alguma coisa? Puta, Marcos, Sunção, né, falei, sou, puta, Sunção, caramba, deixa eu pegar a sua mão, cara, cara, que isso, que emoção, falei, calma, mano, sou igual você, parceiro, tranquilo, cara, tá precisando do que, irmão, puta, meu carro, acabou a gasolina, aí eu tô com meus filhos, minhas filhas, três meninas, minhas filhas com fome, falei, não, peraí, chamei o gerente lá do McDonald's, falei, irmão, prepara três lanches, quatro lanches pra essa família aqui, passei no mesmo lugar, tem um posto, falei, parceiro, vê quanto que é a gasolina dele ali, eu pago, bota mais um pouquinho de gasolina, 100, 200 contos aí, eu pago, cara, você não sabe da felicidade do cara, isso não tem preço, cara, não sabe da felicidade, o cara quase chorou, eu falei, não, meu irmãozão, tá tudo certo, tudo certo, a gasolina dá pra chegar na sua casa, não, dá, Marcos, tá tranquilo, chegou o lanche, não, chegou, muito obrigado, então, acho que, é isso, cara, a partir do momento que a gente vê, pessoas em dificuldade, se a gente tem condição, a gente tem que ajudar, sempre, a gente tem que ajudar, e eu, graças a Deus, em Caieiras, ou onde eu vou, eu vejo muito isso, e ajudo, ajudo, inclusive, ali, indo pra Caieiras ali, depois do pedágio, tem um tiozinho que vende sorvete, que é um sorvete bom, sabe aqueles geladinhos, aqueles saquinhos, sabe, sacolé, sacolé, porra, outro dia eu passando lá, de abacate, manga, tiozinho, um sol, cara, um sol do caramba, tiozinho trabalhando, ó, absorvete aí, putz, a hora, inclusive hoje, quando eu passar lá, eu vou ter que deixar um dinheiro a mais pro tiozinho, gostei da atitude deles, porque, pô, quanto que é tio? Ah, 1,50, procurei uma moeda, não tinha meu carro, uma moeda não tinha, sabe o que a gente fez? Pra você ver, a generosidade, pode levar, quando você passar aqui de volta, você me paga, porra, é isso, cara, aí eu tava vindo pra cá hoje, aí eu olhei assim, falei, opa, tiozinho, tá, quando eu voltar ele vai estar de novo, hoje ele vai ficar, ele me deixou feliz, semana passada, hoje eu vou deixar ele feliz, então, vou passar lá, vou deixar um, voltar com você hoje, não, não, você vai voltar pra sua casa, ó, parar de palhaçada, para de graça, então, acho que é isso, gente, a gente tem que ajudar, a gente tem que ajudar mesmo, se a gente pode, a gente tem que ajudar, fazer o bem, e sem olhar a quem, e na minha cidade, eu tento fazer, tento fazer o melhor que eu posso pras pessoas, certo, gordinho, e aí, perguntas? Tem perguntas aqui, tem bastante resenha aqui, pro João Contal, mas antes, deixa eu agradecer aqui o Bande Esportes, nosso parceiro oficial, desse projeto maravilhoso, também agradecer ao Use PZ, ó, o Luquinho do Assumpção, ó, ó, o João tem uma camiseta dessa aí, a camiseta que eu mais uso na minha vida, é não para de brincadeira, igual a estampa do teu boné, é, isso é melhor, a marca é animal, galera, vai conferir, vai chegar umas peças novas, aí sim, garanta sua peça, entrando no site, www.usepeça, ah, tá, pensei que sua peça, 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 que é peça, entre no site, www.usepeça, www.usepeça.com.br, ó, o João tá precisando de um transplante capilar? É, tá conseguindo entrar, não, já falei pra ele, já falei pra ele já, mas não vai, será que vem? É só você procurar a clínica MyFace, ó, tem unidade, é boa, na Oscar Freire, tem unidade no Tatuapé e em Santos, então já segue lá, arroba clínicas MyFace, e o João vai falar aí, que ele treinou numa academia especial, com a ajuda do Marcos Assunção, lá em Caieiras, na academia MA20 Fitness, ele foi lá treinar, ia, 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 é o melhor não falar nada sobre esse treino, a academia fica localizada na rua Uruguai, número 34, em Caieiras, o João gostou, pô, na hora, da hora, sabe qual foi o melhor? Aqueles stories, cara, é, no supino, no supino, no supino, carope, ele botou, deixa eu contar, pra me ajudar no supino, o cara pô, ficou com a bunda na minha cara, com a bunda não, é, a sacoada no meio, os dois limão, e eu não tinha como sair, porque eu tava com o pinto, sai Assunção, sai caralho, puta xarope do caramba, o Gordinho gosta, né Gordinho, você gosta? na hora que você gostou, a primeira coisa que eu falei, eu falei, mano, você vai acabar com a carreira do moleque, porra, sacanagem, pô, vamos lá, o problema é que a gente tá falando de Caieiras, a dona Ana mandou assim, quando você vai pagar a minha janela, que você quebrou? Irmão, você lá foi feio, nossa, a primeira vez que eu fui pra Caieiras, lá com a Assunção jogar, a gente tava fazendo um desafio, e aí, uma bola que o canhoto, ou foi o Assunção, me rolou, de forma completamente errada, eu disse, não era ruim, a gente tava irregular agora, irmão, você é nu, a bola, subiu, foi cair na janela da vizinha, dona Ana, sua janela vai chegar em breve, olha, o que foi aqui do esporte resenha, o Igor Batinho, o Léo, falou pra você contar a história do Mirante, que você foi ver o show do Belo, e ficou meio assim, conta aí pra galera essa história. Pô, essa é da hora, porque ia ter Palmeiras e São Paulo, na Copa do Brasil, o jogo de volta, né, São Paulo tinha vencido 1x0 o jogo de agora, essa Copa do Brasil, e chegou uma marca com, falando, ó, vamos fazer uma ação lá, no Arendt Park, tem que ser? E eu tô, sabe o que é o São Paulino, cara, eu falei, putz, galera, pô, não tô seguro com isso, pô, São Paulo e Palmeiras, aí o Palmeiras perde, já tava todo mundo protestando contra a Leila, os caras, vem um São Paulino lá, feliz, vou estar feliz, assim, pô, pô, os caras podem vir pra cima de mim, tal, tal, daí a marca, não, acho que vai ser tranquilo, qualquer coisa leva um segurança, tal, aí eu, não, não vou com segurança tão, daí eu falei bastante com o Fabrício, que virei na minha carreira, Denilson, o Chico, o Everton, a galera toda, pô, Fabrício, se você acha dele, vai, meu, você não pode ficar dependendo de time pra fazer ou não, pra ganhar o seu dinheiro, enfim, e eu fecho, eu vou, com aqui, com medo pra caramba, medo pra caramba, aí chega lá, pô, era um camarote com poder, tipo, tava muito mais família, assim, lá, né, velho, tinha uma família, assim, de jogador, um poder aquisitivo um pouco maior, assim, de família de jogador, sabe, muita família de jogador, família da comissão técnica, de dirigente, e cara, carinho da molecada palmeirense comigo, irmão, fiquei tão feliz, velho, isso é importante, puta, eu fiquei tão, porque eu tava, eu tava muito seguro, né, pô, a galera sabe que eu sou São Paulo, e não, a molecadinha, pô, Sgarve, tá, vem aqui tirar uma foto, isso, e lá foi um dos melhores dias da minha vida também, receber aquele carinho, depois ainda São Paulo passou, e o show do belo, tinha acabado de pagar o The News também lá, aquele jeito lá, show do belo, tá me engasgado? Pô, tá aqui pra cantar, sei lá, porque show dele antes, você ia lá, começava o direito, e você, Alô, Denilson, pagar o almoço, amiguinho, tá com o cascário, tá com o papel na conta, por favor, aquele almoço, aquele almoço que quando eu tava na banda, você falou que ia pagar, que até hoje, Denilson achou pingou o Pix, e ainda não pagou o almoço pra nós, cara, tá fez aí, vamos falar a verdade, você tá com o cara todo dia, vou ter que dar um salve nele amanhã, falei com ele ontem, meu parceiro, vamos pagar nosso almoço aí, foi um dia da hora, foi um dia muito legal, e fiquei feliz. A gente tem a participação aqui do Capela, Capela é xarope, hein? Ah, menino, ah, menino, é menino, ah, menino mandou isso, é menino ou menina? Esse é xarope, Capela é meu irmão também, Capela é da hora, né? A gente boa demais, a gente boa demais. Puta, esse vira o nosso parceirão também. Capela é da hora. Ui, Garb, sua opinião, o Santos vai cair? Ah, cara, eu torço muito pra que não caia, tá? Eu tenho, eu tenho familiar em Santos, né, a Sunsatinha, né, meu tio, pô, meu tio, essa história é legal também, uma das mensagens mais importantes da minha vida, cara, vou até ler ela aqui, pô, foi do meu tio, meu tio Sérgio, ele, quando eu tava começando a trabalhar com futebol no, é, 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 no Notícias do Tricolor, a palavra era aqui bancada, não, estádio do céu, quando eu tava começando a trabalhar com futebol, uma das mensagens que mais me emocionou da minha vida, cara, foi do meu tio Sérgio, ele falou assim, ó, é, minha primeira live que eu fiz, né, primeiro quero te parabenizar por, é, te dar parabéns por sua entrada na, ó, começando aqui que tinha um pontinho que eu não li, volta, aqui ó, primeiro quero te parabenizar, é, por sua entrada na universidade, isso não foi novidade pro tio, pois seja a sua capacidade de entrada no curso superior, é só a confirmação do que eu sei, é, e agora tenho que agradecer a sua entrada para a história do nosso querido São Paulo Futebol Clube, tenho a certeza que no Estádio do Céu, seu avô, Zé Roberto, que eu não conheci, seu bisavô, Valdemar, que é pai dele, que eu não conheci, também estão te aplaudindo, o modo que você vem contando a história das glórias do nosso tricolor, continue com esse amor que você tem no coração, continue sendo essa criatura de Deus, parabéns e obrigado, simplesmente te amo, que legal, porra cara, essa mensagem, não, isso daí, pô, acabou comigo, cara, na época, assim, num bom sentido, né, fiquei muito emocionado, é, porque pai, meu tio, que cara, vive o São Paulo há muito tempo, mora lá em Santos, e falando isso assim, do meu avô, que, pô, se não fosse meu avô, não seria São Paulino, por exemplo, e quando eu comecei a receber essa mensagem, foi super legal, e, mas voltando ao Santos, minha família, meu tio de Santos, por exemplo, e mesmo eu licente São Paulino, eu peguei um carinho pelo Santos, cara, peguei um carinho pelo Santos, às vezes ir lá na cidade, enfim, também, pô, toda a questão que o Santos engloba no futebol, né, queira ou não queira, cara, todo mundo gosta do Santos, não tem como, né, irmão, pô, tá aí a camisa do Santos atrás de você, o Santos é, é o time do Pelé, é o time do Neymar, o time é um time extremamente carismático, a galera, a galera boa que passaram, que passaram, jogadores bons que passaram pelo Santos, é, a forma que jogavam bola encantava todo mundo, né, cara, eu joguei muita gente, eles acham que eu sou palmeirense, mas, desde pequeno eu sou santista, né, e eu sou santista por quê? Porque meus tios, eu tinha, a metade da minha família é palmeirense, a minoria é corintiana, e a outra metade é santista, então eu tinha meus tios, que era santista, eu lembro que uma vez, pequeno, como eu comecei a ser santista, Aparecida do Norte, Aparecida, né, do Norte, Aparecida, legal, minha família tinha aquele negócio de excursão, tava no busão, ia pra praia, ou pra Aparecida e tal, e a gente foi, e na época o índio, cara, lateral direito jogava no Santos, peraí, Júlio, tá fora, tá quebrando o negócio, é emoção, é emoção, o índio jogava no Santos, no Santos, cara, tinha um quadro, aí tava meu pai, e meu tio, quadro do meu tio, santista, meu pai corintiano, meu pai, ah, eu nem sabia, nem sabia o que eu queria ainda, meu pai veio com o quadro do Corinthians, e meu tio veio com o quadro do Santos, só que meu tio, malandro, ele já veio e falou, esse aqui, é lá de Caieiras, ele joga no Santos, é lá de Caieiras, sério, quem que é o índio, ele joga, eu vou te apresentar ele, se você virar santista, eu vou te apresentar ele, você vai tirar uma foto com ele, aí foi, então eu virei santista, aí depois, acompanhando o Santos, o tempo todo, o índio, aí, moleque, eu vi o índio mesmo, passando, carrão da hora, nossa, uma gran caravan na época, o carro do ano, o índio passava assim, eu falava, nossa, um dia eu vou ter um carro desse, um dia eu vou jogar no time grande, que da hora, que da hora, mas bacana, são histórias, e quando eu via ele lá em Caieiras, eu falava, estamos no índio, está ali, nossa, aí ele saia com o carrão dele, bom, saia, são inferências, você molequinho lá, que da hora, o índio é um cara que eu vou trazer aqui, para falar das histórias, é um cara que foi o pioneiro, primeiro jogador a sair lá de Caieiras, que a gente sabe, que virou jogador de verdade, conhecido, em todo o Brasil aí, e saiu lá de Caieiras, foi um cara que me inspirou bastante, inspirou muitos jogadores que saíram lá de Caieiras, porque ele foi o primeiro que saiu e jogou em time grande, que logo vai estar com a gente aqui também, para um bate-papo bem bacana. Porra, que irado, mas só se vai cair ou não, o time não está jogando nada, tudo bem que agora que o Aguirre caiu, teve uma vitória muito importante, fora de casa contra o Bahia, né? E o Marcelo Fernandes, cara, o Marcelo Fernandes conhece tudo lá, né? E a galera gosta dele. Diretoria, pô, em 2013 ele era auxiliar lá, e eu joguei lá, é um cara que jogou no Santos, é um cara que conhece a cidade, conhece o clube, cara, por que não dar oportunidade para o cara, efetivo o cara, deixa o cara aí, o cara sempre, todos os treinadores que caíram, quando ele assumiu, o Santos teve uma melhora. Uma sequência boa. Cara, então não tem porquê, o Marcelo Fernandes merece muito estar no time, estar a ser treinador do time, porque os caras gostam dele, depois dessa vitória do Santos, a gente viu o quanto os caras gostam dele, o quanto os caras abraçaram, o quanto ele abraçou todo mundo, então, ou seja, diretoria do Santos, por favor, Deixa o cara trabalhar aí, pô. Boa a sensação disso. E você tirou foto com o Índio mesmo? Quando você era criança? O Índio? Opa. Que da hora, Essa era muito legal, não sabia, muito legal. E ele jogava, quando eu jogava no Nacional, 12 anos eu tinha, ele jogava no Nacional profissional também. Que da hora, cara. Depois do Nacional, a gente pegou o trem junto, meu pai conheceu, conhecia o pai dele, a minha família conhecia a família dele, ele jogava no time dos meus primos, lá do Jardim Ricão, o Saad, tipo, ele jogava no Santos, e jogava no time dos meus primos, que era o Saad, ele conhece toda a minha família, pô. Que da hora. Ou seja, pegamos o trenzão junto, da Água Branca ali, até Caieiras, segurando, e o pau torando, e um calor do caramba no trem, e nós lá pegamos o trem, e depois ele foi pro Santos, cara. Pô, legal, legal. João, você se arrepende de ter sentido a dedada do Dorival? Ai, papai, a ele! Eu falo uma frase que também é meio lá ele já, enfim, esse dedo vai me perseguir pra sempre, irmão, porque, nossa senhora, tudo, cara, já fazem uns bons meses assim, e os caras não esquecem a dedada, até hoje é o dedo do Dorival, mas é o lado legal. Mas foi bom, né, João? Foi, mas que Deus tá dando certo, né? Tá dando certo pro tricolor aí. Não, e a galera sua, cara, e eu já tenho até a resposta pronta agora, a galera chega no Morumbi, hoje vem na pô, e o dedo do Dorival daí, quando o São Paulo ganha pô, hoje senti a mão inteira, isso é uma brinca assim, né? É, dá uma brincadeira. Não, mas é o lado, pô, na hora foi completamente sem querer, né? Você vê minha reação, na hora que eu olho assim, os caras, não, 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 é, eu lembro, deve se dar um grito lá, ei! Mas na hora, a galera, não, 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 e eu não entendo assim, eu olho, pô, tal, e eu queria falar que... Ronaldão que é o danado nesse ano. ele que começa, é, e cara, isso rodou muito, rodou muito, então um monte de gente me conhece como o dedo do Dorival, e faz parte, e muita, cara, muita gente chegou depois pra mim, pô, que merda, hein, pô, que chato, que agora tem a nossa deda, tá bom, dê a deslizada lá na hora, faz parte, pô, o lado legal, o João já tá fazendo parte do canal, né, tem um monte de participação em suas aqui no canal, só que hoje, faz exatamente um ano, da primeira vez que você apareceu no canal do Assunção, é, o dia 20 de setembro foi a primeira vez. Olha, essa foi a segunda participação, eu tinha esquecido disso aqui. É verdade, olha que da hora. Mesmo dia de um ano hoje. do podcast, é verdade. A primeira vez que você vem foi no podcast, é dia 20 de setembro de 2022. Da hora, Sonsinha, porra, legal, hein? Parabéns, aniversário, parabéns, pode colocar a mão por aqui. Vai que ele se judeu do dedo torto do Assunção também. Olha isso, meu Deus, se ele não dá, gente. Amaral! Amaral, com o pé é sua, mano. E aí, a pergunta é, o que mudou na vida de João Sgarbi, tanto pessoal quanto profissional? Qual foi a evolução? O que aconteceu aí? Conta aí um pouco pra galera, dessa mudança. Pô, se eu fosse jogador, eu já ia, não, dia após dias aí, em busca de agradecer a minha família e meus amigos. Não, mas é, pô, é uma questão dia após dia, assim, né? Na profissão principalmente, é uma profissão que a cada dia você aprende, a cada dia te ensina. Semana passada eu fiz um comentário que eu não gostei, que eu falei uma palavra errada, por exemplo. Pô, vai ficando assim, você vai amadurecendo em relação a isso, a tudo. Pô, no pessoal, cara, eu acho que principalmente assim, minha relação com a Sunsa, com toda a galera lá do Jogo Aberto, foi um negócio que tá muito legal, cara, tá cada vez mais legal, assim, de amizade, de parceria, isso é muito bacana, também na vida, tô muito contente com os projetos, com tudo que vem acontecendo, e profissional também, tô, tô feliz, cara, isso é o principal, né, tô, tô feliz, tô curtindo e vamos pra cima. Show. Como que as suas preparações para comentar sobre tantos jogos? Então, tem muitos jogos que você tem que comentar, como que a preparação antes? Pô, Canoto, isso é legal, porque muitas vezes a gente vai no improviso, né, Sunsinha? É, é isso. No improviso, só que eu gosto muito também de, ó, tô abrindo aqui de todo jogo, eu tenho um negócio chamado aqui, análise de futebol, que eu tenho, nem sei se dá pra ver quantas notas tem aqui, não, tem 312 notas, que desde que eu comecei todo dia, assim, que tem jogo de futebol, eu pelo menos, ó, eu anoto aqui um pouquinho sobre o que que foi o jogo, minimamente assim, ali, né, minimamente o que que aconteceu, como que foi, eu tento anotar, sabe, não um comentário pronto do que eu vou falar, tipo, pô, vou falar a palavra sufici, tem alguma coisa que a gente já sabe. eu gosto de anotar alguns pontos pra não esquecer, por exemplo, jogo do Corinthians e Grêmio, desorganização, Wesley tem que ser titular, eu anoto alguns pontinhos assim pra não esquecer. Sim, e daí eu estudo depois a estatística, tudo, eu acho que, na função que eu tô, principalmente por não ter jogado, e por não... Tem que saber mais. Eu tenho que, eu tenho que me, por não ter jogado e por não ser um jornalista formado, de anos, como é a Rê, como é o Chico, Capela, eu tenho que, cara, eu tenho que ser algo a mais que vocês no sentido da preparação, sabe, eu tenho que chegar lá preparado pra debater com você que jogou bola durante a tua vida inteira. Até porque a gente não precisa muito, a gente, a gente vê o jogo, a gente já sabe ali, é, algumas coisas que a gente já tem que falar no programa. Não, porque no ar, no ar, pode falar palavrão aqui? Sim, pode. Meu irmão, no ar foda se você jogou bola ou não, eu vou debater, se você falou que o Palmeiras é A e eu acho que o Palmeiras é B, é a sua opinião, eu vou pra cima de você com o Palmeiras é B, aí você vem pra cima de mim com o Palmeiras é A, como você tem jogado. É isso. Então eu sei que eu tenho que estar pronto pra debater, tenho que ter pesquisado, até porque ali o programa é um debate, correto? É isso, até porque o programa é um debate. E eu estudo bastante, assim, eu gosto de estudar futebol, porque eu sei que eu tenho que estar preparado pra debater a altura desses, desses erruelas aí. João Pedro, Marcos. Galera, ó, essas foram as perguntas, você que quer participar das perguntas, segue o Assunção no Instagram, arroba Marcos Assuncão 20, e também a resenha, arroba a resenha do Assunca, porque lá a gente abre as caixinhas pra vocês fazerem as perguntas, tá bom? E antes de eu passar pro chefe aqui, terminar o programa, você sabe que ele se livrou, né? Do quê? Porque naquele jogo que o Palmeiras ganha do São Paulo, você fala lá e sai um monte de corte e tal, e aí ele acabou saindo do programa, infelizmente, só que aí ele não tem a zoeira que o São Paulo passou na Copa do Brasil, né? Não, e eu lembro que tem um corte lá. Aproveita, agora é só a chance, cara. Tem um corte ainda que vai, viraliza até agora, até hoje. É, eu recebi esses dias, cara. Mas sabe o que? Sabe? Coisa de Charles e... E Marcelão. E Marcelão. Nesse dia eu tava com um ponto. Aí tomou, Nona. Não, ele me zoando, cara. O Palmeiras tinha acabado de ganhar do São Paulo no Brasileiro 2x0, e o Assunsa me zoando, me zoando lá. E eu virei assim pra ele, ó, na Copa do Brasil a gente conversa, sem a menor segurança do mundo, só pra ir pra cima. ah, então quero ver, a gente vai conversar. E o São Paulo... Ó, olha o ponto. Não, pergunta pra ele. Você não vai dizer o que? Marcelão, Charles, vocês me... Aquele dia foi. Não, era o Assunsa. João, estamos chegando ao final do programa, todos que vêm aqui, eles deixam uma mensagem de incentivo pra... Pra um garoto que quer começar a jogar, que quer começar a estudar, um garoto que quer ser médico, um garoto que... queira ser alguém na vida, né, um garoto que sai do nada e quer ser alguém na vida. Então, você, né, que começou, batalhou, tá aí na televisão hoje, já há alguns anos, e... e tá vencendo a cada dia. Deixa uma mensagenzinha pra esse... pra esse garoto que quer... que quer ser alguém na vida, que quer ser um médico, que quer ser um advogado, que quer ser um atleta. Enfim, acima de tudo, independente do que seja, que seja uma pessoa do bem, um bom cidadão, isso já... 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 cidadinha vem, pô, me inspira em você, quero estar aí um dia, tal jornalismo. E hoje, você tem uma arma, num ótimo sentido, na sua mão, que é essa aqui, ó. No bom sentido, se você souber usar, claro, de forma correta, né, porque com o celular, você consegue já hoje entrar nas redes sociais e gravar um vídeo seu falando, pô, eu acho que São Paulo jogou mal hoje por conta disso, eu acho que Palmeiras foi bem hoje por conta disso. Você consegue já opinar. E você fazendo isso, a galera, o cara que tá te assistindo, ele pode gostar, ele pode falar, pô, assim que eu comecei, pelo menos nessa função, foi num portal que já tinha certa visibilidade, mas que eu me identifiquei muito com o público, né, eu tava lá sempre no meio do povo, no meio da galera, na rua, no estádio, entrevistando, batendo papo com a galera e sempre com o meu celular na mão. Então você tem hoje esse instrumento que é o celular que você pode começar e é o ponto principal, cara, você começa, começa, você quer trabalhar com jornalismo, você quer estar um dia aqui, pô, começa gravando teu vídeo, cara, começa indo atrás, fazendo sua análise num portal, vai atrás de uma página do Instagram na mensagem, cara, quero trabalhar, posso trabalhar com vocês? Porque as páginas, normalmente, eles te dão acesso a isso, né, pra você trabalhar, te dão oportunidade, e isso é muito bacana e eu falo muito isso pra molecada, cara, vai pra cima de forma honesta sempre, de forma correta, com muita fé em Deus e vamos pra cima com tudo. Meu ídolo, tamo junto, a Sonsinha. Paseada, mais um podcast, mais uma lição de vida, mais um aprendizado pra vocês aí, pra mim, por mais que seja um moleque, um moleque, andou meio sem óleo, mas é um moleque que eu gosto muito, respeito demais, aprendi a gostar nesse um ano, um ano e meio de programa Jogo Aberto, a gente fez uma amizade bem bacana, um carinho e gosto muito dele. Espero que vocês gostem, resenha maravilhosa, João Pedro Sgarbi, Marcos, espero vocês na próxima terça-feira, ótima semana pra vocês, um beijo, e isso aí, façam o bem sempre. Valeu, galera. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.